Agora, houve notícias da parceria da Uphold com a Ripple. Nos conte sobre essa parceria e como a colaboração acontece. Claro. Somos um nó na rede Ripple ODL, que é o seu produto de pagamentos. O que isso faz é ajudar empresas multinacionais a transferir grandes quantidades de tesouro de uma região do mundo para outra, usando criptografia como camada de transporte. E assim, para as grandes empresas, movimentar dinheiro é caro, lento, complexo e a solução é a D da Ripple. Você sabe, elimina muitos problemas, torna mais barato e rápido movimentar dinheiro além fronteiras. O que fazemos é atendê-los nos corredores do ZEIS, do Reino Unido e da Europa. E assim convertemos o XTAGP colocado na conta do cliente no Uphold. Nós o convertemos instantaneamente em moeda fiduciária e, em seguida, tratamos dos pagamentos aos bancos no Reino Unido, Europa e EZUA. Então, na verdade, é a conversão criptográfica e é o pagamento aos bancos nesses corredores que cuidamos. E para nós tem sido fantástico, tem sido uma espiada fantástica nos bastidores, porque você pode ver que dezenas de milhões de dólares estão sendo movimentados por empresas conhecidas que agora usam criptografia como camada de transporte. E você sabe, pelas coisas que defendemos e acreditamos acima de tudo, acreditamos na tecnologia blockchain como uma forma de, você sabe, apenas tornar o mundo um lugar melhor, introduzindo eficiências, reduzindo custos, permitindo maior participação financeira e inclusão. E o caso de uso do utilitário para nós é extremamente importante. E um dos melhores exemplos neste momento é Ripple e a sua rede de pagamento, que está a ajudar grandes empresas a movimentar dinheiro em todo o mundo. E somos um dos nós dessa rede, que lhes permite converter criptografia em moeda fiduciária e depois pagar aos bancos em alguns desses corredores. Uau. Simão, eu sei que a pergunta é provavelmente difícil para você, mas preciso perguntar por conta do público. Algum nome de instituição que você possa citar? Ou está tudo sob NDA? Sinto muito e não posso. Mas o que posso dizer é que existem alguns nomes muito conhecidos. Então você sabe, isso não é uma atividade marginal. Há algumas grandes corporações movimentando dinheiro dessa maneira. E penso que este é um momento tremendamente entusiasmante para a indústria, porque a adopção pelas empresas deverá acelerar, na minha opinião, devido a três aspectos. Primeiro, o surgimento de regras claras em muitas partes do mundo. Em segundo lugar, penso que a introdução da moeda estável pela Ripple e o Ripple irá aumentar enormemente a adopção entre bancos e instituições financeiras. Porque os bancos empregam pessoas que compreendem a moeda fiduciária. Não empregam especialistas em criptografia. Então eu acho que a proposta de vendas aos bancos será facilitada por meio da stablecoin. Bem. 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 Bem.